Música Desde que assumiu a prefeitura, uma das preocupações do prefeito Valdemar Capelete foi melhorar a estrutura de alguns pontos nas instalações públicas do município de Paula Freitas. Muitas salas estavam sendo ocupadas de forma incorreta, como a sala de armazenamento da merenda escolar, que além de ser pequena, não oferecia equipamentos adequados para o armazenamento dos alimentos. O espaço foi mudado e ganhou uma sala nova, totalmente adequada. Hoje nós temos uma sala climatizada para a conservação de todos os alimentos. Temos ali os frios, as geladeiras e uma sala totalmente climatizada para conservar melhor as verduras, as frutas. Então isso traz para nós uma segurança na alimentação que oferecemos aos alunos de Paula Freitas. Nós distribuímos nas escolas a alimentação para a semana, não é depositada em grande quantidade nas escolas porque há o problema de furtos e muitos alimentos podem ser estragados. Assim nós levamos semanalmente os alimentos para as escolas e oferecemos uma alimentação de boa qualidade. Outro ponto foi em relação ao arquivo morto da prefeitura. A documentação era guardada em uma sala junto ao prédio principal. Com as melhorias, o material foi mudado para outra sala, anexa ao novo setor de peças da oficina, o qual também ganhou um espaço mais amplo. Conseguimos no decorrer deste ano e pouco de governo, de trabalho, fazer esta reforma, onde nós colocamos então, na antiga escola oficina, colocamos ali o setor de peças e a sala do arquivo morto, onde se guarda a documentação que são necessárias, serem guardadas por muito tempo. O prefeito explicou que a antiga sala do arquivo morto, agora foi ocupada pelo setor de planejamento e engenharia do município. E não para por aí, a prefeitura também reformou a central de abastecimento de combustíveis aqui do pátio de obras. Foi licitada uma empresa que instalou novas bombas para fazer esse trabalho de abastecimento dos veículos municipais. Com isso, proporcionando mais economia e um controle do registro de abastecimento dos veículos. Nós estamos fazendo a diferença aqui em Paula Freitas, para que os serviços possam ser desenvolvidos da melhor maneira possível. Nós trabalhamos o ano todo, de 2017, planejando, elaborando os projetos, levando para o deputado da região e conseguimos, através dos secretários de Estado, a liberação de recursos para que possamos, neste ano, fazer investimentos em infraestrutura e compras de equipamentos. Obrigado.